Fala pessoal, sejam bem vindos a mais uma série aqui do canal, galera a gente vai começar aqui o Monster Hunter Rise, esse jogo maravilhoso que eu comecei fazendo ele aí na semana passada, comecei sexta-feira, fiz uma live imensa de 10 horas, porém agora nesse aqui eu vou criar um outro personagem e a gente vai fazer um save aí para eu ir mostrando para vocês como é que é o jogo, aquele mesmo formato de séries que eu costumo fazer no canal, indo por cada quest, essa daqui galera eu não vou passar por todas as quests, tem quests que você vai matar apenas uns bichinhos, tem quests que você vai pegar material, mas as quests principais, quests de caçada eu vou estar trazendo para vocês aqui nessa série, tá? Então vamos lá, vamos partir aqui, vamos criar um personagem primeiro aqui, vou colocar aqui um novo jogo, eu já tenho um save do online, porém agora eu vou criar um outro personagem, eu vou usar um molde parecido com o que eu utilizei, né? Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui os modelos que temos, ó Esse é o modelo que eu vou usar de molde, né? Deixa eu mostrar o restante aqui Isso aqui é bacana também, né? Então vamos lá, vou começar usando esse modelo, vamos para as configurações avançadas, ele tem configurações básicas aqui, ó que você vai fazer pouca coisa, porém eu vou fazer a configuração avançada, vou deixar mais próximo do que eu estou acostumado aí a jogar, né? Então o rosto, na verdade, eu acho que esse rosto já está ótimo, né? Até o rosto que eu fiz a minha outra personagem que eu estou jogando online, eu acho que ficou um pouco magro demais, né? Então eu vou deixar dessa forma mesmo A cor, eu prefiro uma cor um pouco mais morena, não muito, mas um pouquinho acima disso daqui, ó Deixa eu mudar aqui Seria mais ou menos assim, ó É o que eu costumo fazer mais ou menos em todos os personagens, né? O que quer dizer que ela tomou um pouquinho de sol ali pelo menos, né? A idade, vamos deixar ali, eu vou deixar ali próximo da minha outra personagem também, 25 anos Definição muscular, eu não vou colocar muita definição muscular A gente consegue ver um zoom, eu vou mostrar para vocês a diferença Pera aí, ó, definição muscular zero Então, eu vou subindo, dando uma tonalidade maior em algumas partes aí da personagem, né? Porém, ela sendo uma caçadora, seria bom ela ter uma tonalidade muscular, né? Eu vou deixar aqui no 40 O cabelo é esse mesmo, existem 18 tipos aqui, ó Eles misturaram até o cabelo masculino, masculino também, né? Você pode colocar na mulher Porém, eu vou deixar esse tipo de cabelo... Pera aí Ah, mano, esse aqui é mais próximo do meu personagem do World Eu vou deixar esse aqui então, porque eu gostei muito desse cabelo aqui, né? Nossa, mano, eu não tinha... Eu realmente não achei isso na minha personagem do online e eu vou mudar lá também A cor do cabelo eu gosto muito de fazer a cor cinza, né? Vou aproximar um pouquinho aqui da cabeça para mim ver melhor Nossa, agora sim Agora sim, vou deixar meio cinza O resto aqui eu acho que está de boa Certo, beleza Cabelo cinza, sobrancelha... Nossa, que cor é essa que eles deixaram aqui de padrão? Vou deixar a sobrancelha preta mesmo Padrãozão, né? Hum... Isso aqui eu não vou modificar nada, não Deixa eu ver... O que que eu posso modificar? Olhos, tá certo Olhos aí que tá... Aqui eu vou modificar algumas coisas Profundidade dos olhos não Largura dos olhos também não Posição dos olhos também não Eu acho que o tipo de olho talvez eu vou mudar Esse olho aí me parece um olho meio triste, sei lá Cor dos olhos, tá Cor dos olhos eu adoro colocar cor branca Nesse Monster Hunter ele não fica tão branco quanto os outros, né? Porém, fica bacana, ele combina um pouco mais com o cabelo cinza, né? Eu gosto bastante desse tipo de cor, né? Cor dos cílios Os cílios vão ficar preto também Só que aqui... Pera aí, deixa eu ver... Eu acho que eu vou mudar ali na maquiagem O restante que eu queria mudar O nariz... Vamos mudar o seguinte A altura tá boa Aqui tá bom também Posição do nariz, altura A altura da ponte do nariz Essa parte aqui eu lembro que eu confundi quando eu vi na outra Vinte e oito Olha lá, ela abaixa um pouquinho a ponte aqui Vou deixar uma pontezinha mais ou menos assim Pra ela não ficar também muito com tudo, né? A posição da ponta do nariz tá ótima Largura também Largura da narina tá ótima A largura da narina... Deixa eu ver se é a largura da narina Eu acho que a largura da narina é quarenta e quatro Deixa eu ver É, vou deixar um pouquinho mais largo aqui Deixar o narizinho um pouco meio de batata Acho que ficou largo demais, né? Assim tá bom Posição... Aqui já foi também Vamos fazer uma coisa bem mais rápida, né? Protusão da boca Cinquenta... O que muda isso aqui? Ah, ela vai ficando mais cheia, né? Vou deixar um pouquinho acima do normal, vai É o que me parece Largura da boca tá ótima também Posição da boca também Posição dos cantos da boca Isso só pra vocês verem que dá pra você mudar muita coisa, né? Lábios... Eu gosto de uns lábios um pouco mais carnudos, né? Não precisa ser tanto, mas... Bom, setenta tá ótimo Beleza... Não vou colocar barba, né? Por favor Mano, os caras colocaram aqui barba E eu vi muita gente com isso daí E eu sinceramente não curto, né? Aí vai de quem gostar de ver seu personagem com barba ou não Ahn... Aqui o tipo de maquiagem É isso aqui que eu queria mudar, quer ver? Deixa eu ver se é aqui mesmo Ó, tem uma maquiagem aqui Aquela... Ó, essa aqui eu gostei, ó Ela coloca um pouquinho de vermelho ali dentro Só que em vez de vermelho Eu vou trocar a cor dessa maquiagem, né? Posição... Pode ser... Eu vou mudar só a cor A cor eu vou colocar a mesma cor ali do cabelo Vou colocar uma cor... Meio cinza Meio cinza assim, ó Eu acho bacana Isso aqui também vai... É... Pura estética, né? Vai de cada um isso daí Ou se eu quiser eu posso deixar um pouco mais metálica, ó Mas eu não quero não Ou brilhante, né? A transparência eu posso baixar um pouquinho também Só pra dar um toque de leve ali Não, no caso aqui seria aumentar Ah, seria bem aqui embaixo, né? Tem que ser um toquezinho bem de leve ali mesmo Tá bom Beleza, roupa Eu vou seguir o padrão aí do pessoal que viu jogando online, né? Na live Eu vou começar com essa mesma roupa aqui Cara, eu tô muito feliz que eu achei esse cabelo aqui Sinceramente Porque é o cabelo que eu fiz na minha personagem do World E eu acho muito bacana na personagem feminina esse cabelo Voz, tipo de voz Eu vou deixar o tipo 16 Que é o mesmo que tá na minha outra personagem Eu gostei bastante dele, quer ver? É, essa voz, ela é de alguma dubladora de anime E essa voz eu já ouvi em um personagem Eu não vou lembrar agora pra passar pra vocês Mas eu gosto muito dessa voz E aqui você tem como fazer uma amostra de ação, ó Pra você ver como é que fica a voz da personagem E aí E aí E aí E aí A amostra de expressão também, ó Aqui eu vou dar um zoom Porque a expressão é no rosto, né? Nossa Essa com raiva, ó Mano, tá muito bem feita essas expressões Ó Door Caramba Beleza É isso Todas as configurações Eu acho que já tá certo aqui, ó No caso Caso vocês queiram copiar Essa personagem Aqui ele mostra todas as configurações Eu achei bem bacana isso Que caso Você quer passar a configuração do seu personagem pra um amigo Ele fala, poxa, eu quero fazer um igual o seu Você já manda uma print dessa tela aqui Pronto, já tá toda a configuração aí pra ele poder alterar, né? Geniciar pra definição, não Vamos confirmar aqui Vamos criar um personagem com essas configurações mesmo, né? Vamos lá, pessoal Vamos partir para o mundo de Monster Hunter Rise Vou colocar o nome aqui Essa informação estará visível para muitas pessoas Elas poderão salvá-la Por favor, não utilizar conteúdo ilegal Ofensivo, pessoal Ou que inflija direitos de terceiros Beleza Aqui eu vou colocar o nome da minha personagem Opa Nada de X, não Como sempre, né? Pancada Ó, até o videogame já lembra aqui Até porque minha outra personagem também Tudo bem com esse nome? Tudo ótimo O cachorro eu não vou tá alterando, tá, pessoal? Dá pra você fazer muita alteração Talvez em outra Eu faça alteração offline Mas eu vou deixar ele padrão no momento Só vou alterar o nome dele Eu vou colocar o nome dele aqui de Pancadog Que foi no caso Eu fiz uma votação na... Quando eu fiz a live E o pessoal escolheu esse nome Eu vou manter os dois nomes aqui, né? Na verdade eu não votei o nome do Palico Porque o nome do Palico já... Não tem... Não... Eu não altero ele, né? Vamos lá, Pancadog Beleza E o Palico eu também não vou tá alterando agora Vamos criar o Amigato E eu vou tá colocando o nome dele de Pancs, né? Que é o nome que eu sempre coloco nos meus Palicos Pra quem acompanha minhas séries de Monster Hunter Vocês vêem que eu sempre coloco o nome de Pancs, né? Que é um apelido carinhoso aí que o pessoal me deu, né? Então eu gosto bastante de colocar no meu offline Olha, eu tenho um save já com 19 horas Porém vamos criar aqui um novo save, né? Vamos lá, pessoal Vamos começar E vamos entrar aí no mundo de Monster Hunter Rise Acho que vai rolar uma apresentaçãozinha aqui Eu vou deixar pra vocês aí curtirem essa apresentação Minuto, a Dama de ADE Não vai dar tempo de eu ler isso daí Então Ele dá algumas dicas aqui enquanto a gente tá no loading Igualzinho era no Monster Hunter World, né? Estão film dando tudo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah! né? 嫌ですわ 同じ里のよしみ 家族のようなものじゃないですか そんなことより 里 ウサがあなた様をお呼びです 支度が済んだら出発いたしましょう O que é isso? Obrigado. 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 Sim, o decantor. Sná ba ti, jacu riu. Sim, de irse guaya, su ná wa ti, Hubble. Namunyungu mei no waza waimi, ka mura no sato, son防 no kiki. Minkai uich ni, Toiri de encei suru kudou ni naru daro. Saoto o maomoranebama nara n. No kinkai ni wa oyo bise hene, saoto san. Nós, nós, os carregos de cada um dia que se ensinou o tempo, é o mesmo tempo, por isso. A senhora, vamos começar a preparar a preparação. O que você quer dizer? Tá aí, galera. A gente conheceu a Hinoa e a Minoto, né? São as gêmeas aí da vila. E agora a gente tá batendo um papo aqui com o ancião, com o líder da vila, que é o Fujen. Então vamos lá. Agora, pancada, deixando o Frenesi de lado, eu tenho uma notícia pra você. Eu recebi uma mensagem da guilda hoje cedo, dizendo que você agora faz parte dos caçadores. Sua vida começa agora, guria. Melhor não te chamar assim, agora que você é uma certificada. Mas não vou parar. Desculpe interromper, ancião Fujen. Eu informei a aldeia sobre o Frenesi que se aproxima, como você pediu. Ah, isso. Valeu. A propósito, pancada, fiquei sabendo da novidade. Agora você é oficialmente uma caçadora. Parabéns. Agora você só precisa se cadastrar com a guilda. Para começar a aceitar todas aquelas missões. Para isso, você precisa falar com o mestre da guilda Rojo, na área de encontro. Mas isso pode esperar. Primeiro vamos às compras. Você vai precisar de ajuda de outros aldeões se quiser ter êxito no campo. Então siga-me. Agora por onde começamos? Ah, é claro. O vendedor de mistérios. Kagerou, o mercador. É, que ele dá um tutorial aqui de como eu vou mover o meu personagem, né? Coisa básica. Então vamos lá. A gente vai ter que seguir a Rinoa. E vamos falar ali com o Kagerou. Bem-vindos à minha loja. Tá. Antes de falar com o mercador, galera, deixa eu explicar uma coisa. Nesse episódio eu vou estar mostrando para vocês a vila inteira, né? Então a gente vai conhecer todos os personagens aqui da vila e tudo mais. E no próximo a gente começa aí nas caçadas, né? Então vamos lá. Ó, se eu apertar aqui o Y eu mudo. Com quem eu vou falar. Saudações, senhorita pancada. Acabei de ser informado da sua aceitação na guilda. Parabéns. Aqui você encontrará itens regenerativos, entre outros, para ajudar em suas caçadas. Eu sempre diversifico meu estoque e faço promoções especiais para caçadores. Creio que você vai gostar. Ah, aí a Rinoa falando, né? Às vezes o Kagerou vende itens pela metade do preço. E é aí que você pode encontrar umas boas pechinchas. Eu sempre deixo para comprar o que eu quero na promoção. E quando ela começa, eu saio catando tudo. Que nem um Arrachan. Eu estava sentindo o Lera afiado da senhorita Rinoa nas minhas costas. Agora eu sei porquê. Enfim, Kagerou. Aquelas mercadorias que eu te pedi para separar para mim. Claro, vou embalar tudo e mandar para sua casa. Combinado. Vejamos aonde vamos agora. Firme com o aço, o mestre Ramon, o ferreiro. Seria bom fazermos uma visita a ele. Beleza, aqui ele está me ensinando que o R... Dá para mim mover a câmera, né? Junto com o meu caminho, o outro eu consigo mover a câmera aqui, ó. Que nem estou fazendo nesse momento. Temos que nos preparar ali, o mestre Ramon. Rinoa, o que foi? Não está vendo que estou ocupado? Me preparando para o frenesi? Calma, mestre Ramon. Dessa vez, eu vim te trazer uma notícia boa. Pancada entrou para a guilda dos caçadores. Agora a aldeia tem um caçador com o qual todos podem contar. Isso não é ótimo? Hum, é mesmo? Nesse caso, Pancada, meus parabéns. O equipamento que forjamos aqui é a alma do caçador. Em parte, o que define o sucesso ou fracasso de uma caçada. Hum... É o que representa a nossa aldeia também. Um caçador incapaz de usar o aço tatara não pode carregar a bandeira de Kamura. Você encontrará os equipamentos de que precisa aqui. Quanto à fabricação e aprimoramento, bem, falamos disso depois. Ah, já que estamos aqui, lembrei de uma coisa. Você pode recrutar amigos na Praça dos Amigos logo ali. O neto do mestre Ramon, Iori, é quem administra o local. Por isso que você não fala com ele... Por que você não fala com ele depois, né? Vamos lá. Hum, brincando por aí com felinos e caninos. Onde foi que eu errei? O mestre Ramon não gosta, então, do Iori ser um cuidador dos amigos ainda. Porque aqui eles chamam os amigos, no caso, os felines e os cachorrinhos, né? Os dogs. Ah, sério, eu acho que o encantamento de amigos é uma profissão nobre, encarregado de amigos. Desculpa pela minha leitura, pessoal, mas vamos que vamos. Enfim, mestre Ramon, eu queria saber se a minha encomenda já está pronta. Está. Um dos meus aprendizes vai entregá-la mais tarde. Certo, só mais uma parada e terminamos. Vamos ver. Ah, mais doce do que dangos doces. Vamos ver a casa de chá do chefe Yomogi. Da chefe Yomogi, né? Essa menininha maravilhosa que tem ali, né? Aqui ele está me ensinando sobre a barra dos cabe-insetos, né? Que, no caso, são os insetinhos que a gente usa para fazer umas manobras aí no jogo, né? Eu acho que eles devem ter ativado para mim, então eu já vou usar uma aqui, ó. Pronto, usamos um cabe-inseto. Oi, Yomogi, chefe da cozinha. Vou falar com ela. Ah, pancada. Fiquei sabendo que você é uma caçadora com certificado reconhecido pela guilde e tudo mais. Parabéns. É, foi o que ela falou para mim em japonês ali, né? Oh, medetou! Antes de sair para caçar, não deixe de passar aqui para comer alguns dangos de coelho. Você nunca vai comer nada tão delicioso. Além disso, ele te dá forças para a caçada. Os dangos de coelho de Yomogi são uma delícia, tão gostosos que eu como o dia inteiro no trabalho. Aí, só de pensar neles, já fica um pouco na boca e... Yomogi, o de sempre. Por favorzinho e obrigada. Claro, Hinoa. Saindo uma super encomenda gigante de dangos. Pankada, me diverti muito com as nossas compras. Obrigado por me acompanhar. Pedir para os itens que você comprou do Mestre Rojo e Kagero fossem enviados para a sua caixa de itens. Surpresa! Surpresa, né? É um presentinho meu para comemorar. Engraçado aqui que ele colocou comemorar, né? Comemorar junto. Comemorar a sua entrada para os caçadores. A gente vai ter alguns Einhos de português, mas no geral, até onde eu joguei, está bem tranquilo. Não tem muita coisa errada não, pessoal. Volta quando terminar o seu registro, tá? Ah, e quanto aos dangos de coelho... Desculpe, são todos meus. Eu até te daria alguns, mas a fome fala mais alta. Ei, você devia... É, aqui é mais um E, ó. Você devia, já devia ter equipado uma arma. Quero ver como você fica com o parâmetro de caçador. Paramentos. Eu acho que ele quis dizer equipamentos de caçador, alguma coisa assim, né? Paramentos de caçador ficou estranho, mas vamos lá. Ótima ideia. Que tal experimentar naquela espada longa que eu te dei? Opa! Já equipamos ali, ó. Uau, ficou incrível! Isso combina muito com você, pancada. Nossa, ficou bonita nessa minha personagem. Me desculpa, mas... Eu gosto muito dessa personagem que... É igual ao que eu fiz no Monster Hunter World. Mas eu gosto demais desse design. Vamos lá. Isso deve ter te dado uma injeção de coragem, não? Suba até a área de encontro e se registre como caçadora. Assim que você falar com o Mestre Rojo e se registrar, você pode começar a caçar como uma caçadora de camura de verdade. Tenho que esperar aqui pelo meu pedido, então vai nessa. Estarei no lugar de sempre. Fale comigo quando acabar. É isso, galera. Vamos ver o que a gente tem aqui pra falar. Na verdade, vamos dar uma volta aqui na vila. Eu vou continuar com essa katana, né? Porque foi ela que me deu essa katana. Então eu vou continuar... É... Vou seguir o que o jogo me passou aqui, no caso, né? A primeira caçada que a gente vai fazer vai ser de katana, né? Depois eu vou alternando aí entre as armas. Então vamos lá. Escreva-se na AADE. Vamos lá. O que é isso? 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 Vamos lá, Pancada. Esse aí galera é o mestre da guilda Rojo. Ele falou, olha lá Pancada, você me deixou esperando um tempão. Achei que eu ia morrer esperando. Caramba. Temos um carinha apressado, né? Você já deve estar ciente de que eu, Rojo, sou o mestre da guilda, dessa excepcional área de encontro. O que? O seu registro da guilda? Ah, sim. Bem, eu estava chegando lá antes de você me interromper. Se você me deixasse terminar, eu lhe diria que não fazemos mais as coisas desse jeito, né? Entendeu, jovem caçadora? Nenhum teste para fazer, nem papéis para carimbar. É só a minha aprovação e pronto. E com isso agora você é oficialmente uma caçadora. E não qualquer caçadora não. Uma caçadora da aldeia Kamura. Aceite uma missão da nossa guilda, da nossa querida Minoto, e vá caçar os monstros. Sobre isso eu gostaria, mas tenho que comunicar à guilda sobre o frenesi. Me desculpe, mas você poderia falar com a Hinoa primeiro? Para que ela possa explicar as missões para você? Aí, craque. Acabei de ouvir a notícia, irado. O mestre Utsushi, aí ele gosta de falar isso, né? Ele chama a gente de craque. Antes de você correr para ver a Hinoa, vem aqui um segundo. Quero dar uma olhada em você nessas roupas novas. Beleza, vamos lá falar com o chefe Utsushi. Indo bem, craque. Parabéns por se tornar uma caçadora. Todo aquele trabalho duro valeu a pena. Feliz por você. Ah, antes que eu esqueça, tenho que te falar sobre a barra de ação. A barra de ação te permite executar várias ações sem ter que abrir menus. Acho muito irado. Ah, se quer saber. Vamos testar. Selecione a câmera na barra de ação e tire uma foto minha. Depois que tirar a minha foto, me mostra. Beleza, a barra de ação, galera, nada mais é do que a mesma barra que a gente utiliza em todos os Monster Hunters. Ela fica aqui embaixo, aqui à direita da tela. E eu posso simplesmente colocar o direcional para a direita aqui para mover entre um item e outro. Aqui a gente tem a câmera, vamos pegar um ângulo bacana. Deixa eu tirar o Pank Dog do caminho. O Pank Dog estava bem na frente, né? Vou pegar um ângulo bom aqui. Aqui, ó. Perfeito. Mestre Gutsuji, vocês podem ver que na câmera, na parte superior direita, mostro o nome ali do personagem que eu estou tirando foto, né? Beleza. Vamos lá. Tirando a foto dele, vamos mostrar para ele, né? Isso aí, eu sou bonito pra caramba. Agora que você já se acostumou com a barra de ação, está na hora de uma missão. Mas, se ainda não sente confiança em suas habilidades, pode ir para a área de treinamento aprimorá-las. É só pegar o barco saindo da praça dos amigos, onde Yori e seus amigos peludos ficam. Você pode testar várias armas e habilidades lá. É um ótimo lugar para se aquecer antes de uma grande caçada. Beleza? Vou parar de te segurar. A Rinoa está te esperando, não? Beleza. Aqui ele está falando das informações de caçador, que no caso, no menu, eu tenho acesso a todas essas informações que eles estão me passando, né? Mas, se eu tiver dúvidas sobre alguma coisa, eu posso verificá-la nessa barra. Vamos lá, galera. Vamos falar com a Rinoa de novo. A gente ainda tem outros lugares para conhecer aqui, né? Esse trabalho todo está me deixando com fome. Ela acabou de comer uns dangos, não foi? Vamos lá. A pancada já completou seu registro de caçadora? Ótimo! Recuperei seu Komuro Chou do ancião Fujen, hoje mais cedo. É tão fofo, você vai adorar. Komuro Chous, como amigos, te ajudarão durante missões, mas do jeitinho deles. Aí, galera. Komuro Chous nada mais nada do que essas corujinhas, né? Elas fazem umas ações bem bacanas aí para a gente, né? Mas a gente tem que ajudar elas também. Dá para até colocar um equipamento. É bem bacana. Len, que tal dar um nome para o seu novo amigo cheio de penas? Eu não lembro agora o nome que eu coloquei do meu Komuro Chou do online, mas eu lembro um deles. Um deles é Voa Pancada, né? Mas eu vou colocar o mais curto. Vamos colocar Voa Punks. Vamos lá. Vou te dar um espaço aqui. Aproveitar que está aqui, né? Punks. Pronto. Voa Punks. Enfim, já que minha irmã está atolada no momento, cheia de trabalho no caso, eu mesma vou te passar a missão então. Agora que você é uma caçadora, você deve concluir missões que eu e Minoto temos na lista de missões. Algumas dessas missões, chamadas de missões chave, foram postadas especialmente pela Guilda dos Caçadores. Então, se você concluir uma missão chave, a Guilda dos Caçadores vai te notar. Ah, uma última coisa. Aqui, leve este petalar que eu e Minoto fizemos. Como você deve saber, petalares são amuletos de proteção feitos com uma planta nativa chamada Moitarinho. Pólen carregado por espiripássaros melhorará o seu petalar. Hum, interessante. Fortalecendo suas habilidades. Trate-o com carinho. Então, a gente usa esse petalar, ele é um equipamento que fica na gente, a gente encontra esses pássaros no meio do mapa. Conforme a gente passa por eles, esses pássaros soltam pólen, que eles dão uma melhoria para a gente, né? No caso ali, ele está melhorando 3 de vida na foto, né? E você pode equipar esse petalar. Como ela deu para a gente, provavelmente vai ser o primeiro petalar que a gente tem, né? Depois a gente vai ter chance de pegar outros petalares no decorrer dessa série, né? Ah, acho que a Minoto deve estar terminando o relato agora mesmo. E eu tenho que voltar para o trabalho também. Quando eu desejar, pode pegar missões comigo ou com ela. Espera aí! Você não pode sair correndo antes da minha introdução. Pancada! Olá! Miau! Parabéns por se tornar uma caçadora. Esse daí é o Senri, o carteiro. Se quiser encarar em uma missão de arena, na arena de encontro, então eu, o Senri, o carteiro, tem uma informação importante. Ahn... Você terá que passar por mim para encontrar colegas caçadores. Não deixe de dar uma passada. Uahahaha! Bem, acho que isso é tudo. Hora de começar a caçar monstros. Ahn... Conteúdo adicional baixado. No caso, o conteúdo adicional eu posso pegar ali como carteiro, né? Ele falou que é muito importante. Vamos falar com ele então, vai. Miau lá, pancada! Tava te esperando. Tenho informações vitais, não cruciais. Não, peraí. Hahaha! Você tava indo para a área de encontro, para se reunir no grupo de caça. Ahn... É sobre isso. Tenho umas notícias para você. Sabe, quando o Frenzy se aproxima, é proibido que os caçadores saiam de Kamura. E caçadores de fora também não poderão entrar. Em outras palavras, Kamura fica desligada. Mas se quiser... Eita! O que que passou aqui? Eita! Ah, é um gato levando... Que bacana! Mas se quiser formar um grupo, posso mandar um tipo especial de mensagem para fazer os caçadores entrarem aqui. Se eu enviar a mensagem, Kamura ficará online e os caçadores poderão entrar. Só não me pergunte como funciona. Eu também não entendo. Tem algo a ver com as teias de aranha. Enfim, venha até mim se quiser alterar entre offline e online. A propósito, a Minoto já te explicou sobre as miauções online. Você vai sair? Ah, já? Então você pode sair em miauções... Ele fala miauções porque é um gato, né? Miauções com outros caçadores quanto quiser. Experimente quando estiver pronta. Bom, beleza. A gente já conheceu aqui uma galera, né? A gente já conheceu... Ei, tem mais... Tem uma coisa para você. Tá bom, mano. Eu falo para você de novo. O cara tem os conteúdos adicionais disponíveis para você. Ah, é isso que eu estava falando antes. É... Isso aqui, galera, são itens que eles dão de conteúdo. Que a gente pode pegar ali com offline. Quando sair coisas online, atualizações, esse tipo de coisa, provavelmente vai ser disponibilizado aqui também, né? Vamos aqui. Conteúdo adicional. Verificando o conteúdo adicional. Provavelmente deve ser para quem tem o save da demo. Isso daqui, né? Ele vai me dar ali alguma coisa interessante. Então é isso, galera. Então deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra localidade que eles falaram. Eles falaram ali do lugar onde você recruta os seus amigos, né? Ó, eu tenho duas missões ali no progresso, né? Falar com a Rinoa ou falar com a Minoto. P常o de com a Rinoa ourus 1. Tá aí galera, esse daqui é o especialista Shirobei, né? Saudações e boas-vindas, sou Shirobei, o comando, e comando a Praça dos Amigos. Mostre que você é uma caçadora de boa-fé, deixa eu te dar umas boas-vindas à Praça dos Boas Amigos. O encarregado de amigos e ouro vai te passar um resumo de tudo sobre os seus amigos. Tá, eu vou cancelar aqui pessoal, e eu vou explicando pra vocês, porque é muito texto que a gente tem nesse começo aqui, e o vídeo já tá ficando muito grande. Esse aqui é o especialista, no caso falando com ele eu tenho aqui o dojo dos amigos, que no caso eu consigo deixar os amigos, que no caso são os felines, ou os dogs, os cachorrinhos, treinando aqui nesse lugar. Eu tenho que falar com ele pra ele treinar a galera aí, e eles ficam batendo nesse bichinho aqui, que é bem parecido com o da área de treinamento que eu vou mostrar aqui também. Esse aqui é o Iori, se eu quiser recrutar os felines, ou os cachorrinhos ali, que eu tô chamando de cachorrinho porque eu não tô lembrando o nome. Deixa eu falar com ele direto, eu vou cancelar aqui. Eu vou falar com ele direto, serve o tutorial, sim. Serve o tutorial. Aqui ó, recrutar, assondar seu amigo, recrutar. E a gente tem amigatos e amicães. Em português tá como amicães, por isso que eu não tava lembrando o nome, né? Em inglês é diferente. Agora a gente não vai recrutar ninguém ainda, mas é só pra saber. Esse NPC, ele vai liberar um pouco mais pra frente. Essa área aqui vocês podem ver que tá bloqueada. E quando a gente tiver alguns amigos, né? No caso, gatos ou cachorros, ele pode enviar esses gatos ou cachorros em umas quests pra pegar itens, né? E eles saem voando nesse lugar aqui com uma pipa, né? É bem bacana. Esse daqui eu não cheguei a ver ainda, mas é o Templo da Praça de Amigos, né? Esse templo ele não tá... Olha lá, o selo do templo ainda não foi violado. Então tem esse templo e logo atrás desse templo nós temos uma subida na árvore, né? Vamos subir aqui? E aqui é onde é que fica o nosso pássaro aqui, né? E aqui, ó, ninho do Coromoxo. Aqui sempre vai ter uns itens. Agora não tem nada, obviamente, porque a gente acabou de começar o jogo. Mas sempre vai ter uns itens aí, né? Vou botar aqui. Aqui é o barco que vai levar a gente pra área de treino. Mas antes de ir pra lá, deixa eu falar aqui com a... Não é o nome dela? Rondine. A Rondine, ela é uma mercadora. Ela é uma mercadora que nem nos Monster Hunters, pessoal. Que a gente manda um barco pra poder pegar alguns recursos pra nós. Mas aqui no caso, a gente vai deixar ou um amigato ou um amicão, né? Pra poder ficar buscando esses itens pra gente, né? Fancelar aqui. E quando eu ativar ela, no caso, o amicão ou o amigato, ele fica aqui sentado e tal. E vai multiplicando. Quando eu encho o baú, eles avisam, né? E dá pra gente vir aqui... É... Resetar. Pegar os itens, no caso, e... Ter outros. Vamos aqui para a área de treinamento pra eu mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tá aí, galera. Essa daqui é a área de treinamento. Como vocês podem ver, aparece todos os comandos da minha katana, né? Aqui do lado esquerdo. É... Nós temos aqui várias maneiras de treinar. Esse NPC aqui, ele está parado. Eu posso simplesmente treinar com ele, normal, ó. Fazer os combos que a gente já está acostumado, né? Ou... Eu posso alterar esse NPC pra ele me atacar. Pra eu fazer alguns golpes do tipo de counter e tudo mais. Se eu tiver com arma de longo alcance, eu tenho essas miras pra treinar um pouco a minha mira, né? Ou você pode treinar aqui também a sua distância crítica. E dependendo da distância que você está do monstro, você dá dano crítico, né? Então, com os algos em movimentação aqui, é muito interessante pra você treinar isso. E nós temos várias outras coisas também, né? Nós temos um canhão ali em cima, nós temos balista, como ele mostrou. Se você quiser treinar os... Esses insetos aqui, né? Você tem... Você consegue subir até o topo desse lugar aqui pra treinar exatamente isso, né? Aqui, ó. Nós podemos subir na árvore, passar aqui pelo meio, né? Pra poder treinar aí da forma que você achar melhor. Eu não vou estar entrando em detalhes agora sobre a área de treinamento. Queria apenas mostrar pra vocês esse local. Deixa eu mostrar pra vocês uma outra forma de você viajar pra vila, né? Eu quero ir lá falar com a Minoto. Vamos falar com ela lá na área de encontro, né? Se eu apertar o menos, ele vai me trazer essas falas. Porém, se eu segurar o botão menos, ele me traz o mapa. E no mapa, eu posso viajar pela vila toda, né? Por várias localidades. Eu vou lá pra área de encontro. Vamos falar com a Minoto, né? Essa é a... O que ela estava falando? Essa é a recepção da área de encontro. Ah, beleza. Eu estava te esperando. E como deve imaginar, todas as missões da área de encontro passam por mim. Saiba que missões da área de encontro são para grupos de caçadores. As missões são classificadas a partir de 1 estrela, 2 estrelas e assim por diante. Pense no número de estrelas como a dificuldade. Classificamos as missões de 1 estrela a 3 estrela como rank baixo. E as de 4 estrela a 7 estrela como alto. Certamente que em breve você vai estar em missões de rank elevado. Pelo menos é o que a Rinoa diz. Aqui na área de encontro, o seu rank de caçador, ou RC, né? Que eles chamam de rank de caçador. determina as missões que você pode aceitar. O rank de caçador RC1 permite que você aceite missões de 1 estrela, RC2 missões de 2 estrelas, deu para entender, né? E por aí vai, né? Se eu tiver 3 estrelas, eu vou precisar do rank de caçador RC3, no caso, né? Quando subir de rank, bom, já já a gente conversa sobre isso. Por enquanto, só tente melhorar. Ah, e quando você quiser participar de uma missão com outros caçadores, você poderia conferir missões disponíveis e seus detalhes no quadro de missões. Ah, depois de aceitar sua missão, vá até o portal de missões para embarcar. Ah, eu mencionei mais cedo que missões de área de encontro são feitas para grupo de caçadores, ou seja, 4. Mas, se você confia em suas habilidades, pode ser que consiga encarar uma sem um grupo. Fique à vontade para usar a área de preparação no segundo andar, afinal, preparação é tudo. Isso deve ser tudo, deve! Vou checar com o Rinoa depois para ver se esqueci alguma coisa. A qualquer momento, você pode pegar missões de 1 estrela, boa sorte! Como vocês viram, pessoal, é muito texto que a gente tem aqui no começo, né? É mais do que vários outros Monster Hunters aí que eu joguei. A área de preparação que ela estava falando é que quando a gente está no hall, a gente pode vir nessa área aqui, ó. Aqui nós temos um ferreiro também, nós temos um ferreiro dos Filines, né? E nós temos outras coisas aqui também, ó. Aqui é o quadro dos amigos, onde você vai organizar os seus amigos, equipar eles, fazer várias funções. Nós temos o nosso baú também, caso você queira trocar de arma. O zelador aqui, que no caso ele fica no meu quarto também. Aliás, eu não mostrei o meu quarto, acho que a gente começou no meu quarto. Mas a gente é forçado a sair dele, né? Então, deixa eu ir até ele aqui. Opa! Porta errada! Vamos lá, deixa eu ir até ele e mostrar pra vocês onde é que fica o meu quarto. A Inoa tá ali, ó. Que dia lindo! A Inoa, ela cuida das peças da vila e a Minoto cuida das peças online, né? Beleza. Aqui é uma explicação do meu quarto, né? Esse é o meu quarto, nós temos aqui o meu zelador. Que é aquele gatinho que fica cuidando aqui das minhas coisas. Algumas funções que eu posso fazer fora daqui eu conseguirei fazer com ele mais pra frente. Nós temos aqui a quadra dos amigos, que é o que eu acabei de falar que tinha também lá na área de encontro, né? Que é pra você equipar ou fazer modificações dos seus amigos. Que no caso aqui o Punks e o Pankadog, né? Aqui nós temos o baú também. Galera, eu acho que isso introduz aí a vila de Kamura pra vocês, né? Acho que já demos uma introdução bem bacana sobre a vila de Kamura. Eu vou deixar esse episódio por aqui e no próximo episódio a gente vai pra primeira caçada. Tem algumas caçadas que a gente faz que são caçadas, como eu falei, de monstros pequenos, de material. Esse tipo de caçada eu não vou estar trazendo aqui pra série, né? Mas, meu dog ficou na minha frente. Meu dog tá me tirando o doguinho. O Pankadog, aí é mancada, hein? Eu venho fazer minha gestora aqui e o dog lá na frente, o dog Robert. Então é isso, galera. Eu vou finalizar aqui com uma pose heróica. Assim, ó. E nos vemos aí no próximo episódio dessa série. Falou, pessoal. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto